O Bumba Meu Boi, conhecido também como Boi Bombar em algumas regiões brasileiras, é uma das mais tradicionais danças do folclore brasileiro. A tradição é uma representação típica das regiões norte e região nordeste do país que une a dança, mosca e teatro para contar a história da lenda de um boi. Cerca de meio século, a tradição do Bumba Meu Boi no Grande Pirambu teve início com a dança do boi, evoluindo para a denominação atual e a incorporação do papel do mestre que nasceu em 1946 e é o mais antigo brincante ainda vivo na região, iniciando sua participação aos 3 anos de idade por meio do incentivo do seu tio Raimundo. Para a tradição nordestina, o gado além de fornecer alimento serve de transporte, confecção de veste a partir do couro e é também importantíssimo no imaginário coletivo da cultura popular. E o bairro Pirambu é referência nessa cultura com o mestre Ciro à frente do boi Juventude, passando a tradição de geração em geração. O folclore agora coexiste com a institucionalização, buscando apoio em projetos culturais. A preservação da cultura do boi Juventude é destacada pelo mestre Ciro, ressaltando a importância de transmitir a brincadeira às gerações futuras da família. O núcleo familiar desempenha um papel crucial na continuidade da cultura do boi, mas a difusão atinge pessoas de todas as idades e de todas as comunidades de Fortaleza. O apoio do SESC com eventos anuais em diversos locais torna-se vital, proporcionando não apenas difusão cultural. Participando de projetos como SESC e Intenerante, o Boi Juventude amplia sua presença para além do Grande Pirambu, contribuindo para a preservação e disseminação dessa rica tradição cultural. O Grande Pirambu, através dos seus agentes culturais, como o mestre Ciro, serve de referência e exemplo para a cidade na preservação cultural. Mesmo com pouco, a cultura pirambuense faz muito para o estado do Ceará e a tradição nordestina. O Grande Pirambu, através dos seus agentes culturais, como o mestre Ciro e 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 o mestre Ciro. Música Música Hoje o vento de hoje canta pra você Em você Olha quem chegou Hoje o vento vem pra brincar Com muito amor Olha pra cá Preste atenção Onde o vento vem pra brincar Preste atenção Preste atenção Foi me inspirar a primeira vez Quando eu vi no seu lado Vida menina Quero te ver Hoje o vento de hoje canta pra você Em você